Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês suculentas que, como essa Supreme aqui, enchem o vaso. Aquela suculenta que dá gosto de cultivar, que em pouco tempo ela está assim, olha lá embaixo, repleta de bebezinhos e que não costumam dar muito trabalho, tá? Então, já vamos começar aqui por essa Supreme mesmo. O que eu comprei era uma roseta só. Espontaneamente, ela vai mesmo soltando esses bracinhos aqui, olha. Solta as mudinhas e vai enchendo o vasinho. Aí aqui por baixo do vasinho dela, tudo o que vocês estão vendo de mudinhas, ou tem algumas que é brotação natural dela, mas a maioria foram folhinhas, que quando vai caindo, destacando, eu jogo ali, olha, e enche o vasinho. Uma suculenta maravilhosa para cultivar, perfeita para quem está iniciando, ou para quem não tem todo aquele tempo para dedicar só para as plantinhas. Essa daqui eu super recomendo, ela não dá trabalho nenhum, gente. Fácil, fácil, dá para cultivar ela de olhos fechados, tá? Essa aqui que está do ladinho é a Pretin Pink. Pretin Pink ou Marpin, né? É a mesma planta com dois nomes diferentes. Essa ela também brota muito espontaneamente. Só que, ó, esse caule aqui, aqui é uma poda que eu fiz. Não vou, não sei se vai aparecer lá dentro. Até quebrei uma folhinha da... Coitadinho, mas não tem problema que tudo brota. Mas aqui, ó, gente, é um... Olha lá, apareceu. Foi uma poda. Era uma rosetinha só, eu fiz uma poda e brotou tudo isso aqui que vocês estão vendo de bebezinhos. As folhinhas dela brotam todas. Toda folhinha que cai ou que você destaca é uma nova mudinha com certeza. E essa daqui também é uma plantinha que não dá trabalho nenhum. Muito, muito tranquila de cuidar. Aqui do ladinho, ó, eu tenho esse vaso que está... Ai, meu Deus, ele está lindo, né, gente? Olha, eu fico filmando, mostrando para vocês aqui. E até eu fico apaixonada nas minhas plantinhas. Olha, que coisinha mais linda. Olha essa roseta. Essa daqui é uma albicans variegata. Está se preparando para florir. Toda folhinha dela também brota. E tudo isso aqui é brotação espontânea dela, gente. Ela brotou e fez essa colônia dela toda aí sozinha. Está um pouquinho queimadinha, porque planta variegata, a gente sabe que acaba queimando com mais facilidade se ficar com muito sol. Mas eu estou adaptando ela para receber mais horas de sol. Então, provavelmente, ela já, as próximas folhinhas, né, aqui, ó, que forem crescendo, já não vão queimar mais. Porque eu já estou adaptando ela para receber mais horas de sol. Para mim, aqui, nunca deu problema nenhum. Nunca perdi uma rosetinha também. Deixa eu ver. Essa daqui, se eu não me engano, é uma poda. É um caulezinho podado. E daí virou essas duas. Mas ela nunca me deu trabalho nenhum. Como ela está nesse vaso de barro aqui, geralmente eu tenho que regar ela com mais frequência. Mas olha só que colônia linda, maravilhosa que está. Está muito bonita. Tenho até que tirar algumas mudinhas dela. Esse daqui é o plavato. Olha, gente. Olha o caule dele embaixo. Quantidade de bebezinho vindo. Tudo brotação espontânea. Porque a folha dele demora demais para brotar. Daí, para que ficar insistindo com o berçário de folhas de uma planta tão lenta, se ele tem tanta brotação espontânea assim, né? Então, olha. Ele eu costumo ir tirando as rosetinhas. Tem um outro vazinho bem cheinho dele também. E rapidinho tem um vazinho cheio assim. Essa daqui também. Era uma rosetinha única que eu consegui. E olha só quantas eu já tenho hoje. Não dá trabalho nenhum também, gente. Nenhum. É muito fácil. Essas aqui que eu estou mostrando para vocês são todas suculentas de sol pleno. Para elas ficarem saudáveis, precisa de mais de seis horas de sol por dia, tá? Essa daqui, ó. É uma Creasy en Raya. Mas olha o tamanho do vazinho que ela está, gente. Cheia, cheia, repleta. Está lotadinho. O vazinho já está até pequeno demais para ela. Qualquer dia desses eu faço um replante. Mas é que eu estou achando tão bonitinho, tão engraçadinho nesse vazinho. Estou até com dó de mexer. Mas a Creasy en Raya também. Toda folhinha brota. Esse monte de bebezinho nascendo aí, ó. É tudo brotação espontânea. Esse aqui, ó. É o Shangri-La. Bem parecido, né? O formato da roseta com a do Clavatum. Mas a roseta é maior. E ele fica bem laranjadinho. Essa que é a diferença. Mas os cuidados é o mesmo. É mais de seis horas de sol por dia. Rega sempre que secar o substrato. Não pode deixar ele ficar seco por muito tempo. E olha lá no caule dele. Quanto bebezinho vindo. Esse daqui também piscou. Você está em vazinhos cheios dele. E o variegata dele, ó. Separei aqui para mostrar. Também cresce bastante, ó. Fiz a poda de uma rosetinha ali. E saíram todos esses brotinhos. A variegação dele é assim. É só esse tonzinho mais clarinho, mais amarelinho no centro da roseta. É lindo e é fácil de cuidar também. Ele não costuma dar muita dor de cabeça, não. Pelo menos aqui, para mim, nunca deu, gente. Deixa eu ver. Eu vou aproveitar essa daqui, que está aqui do ladinho. Olha só. Essa daqui. Olha só as pontinhas das folhas. Olha o detalhe dela, gente. Esse não é a coisinha mais engraçadinha. É uma rosetinha de porte pequeno, né? Está para florir. A florzinha dela é amarelinha. Bem bonitinha. Essa daqui é a Echeveria Rondelle. Também brota sem dó nenhuma. Muito, muito generosa. Também nunca tive trabalho nenhum com ela aqui. Indico muito para quem está iniciando no cultivo. Vai ser uma suculenta super tranquila de cuidar. Aqui, ó. Eu tenho um potinho 11. Eu não separei aqui para vocês o meu vaso grandão maior que eu tenho de superbo. Mas, qualquer dia desses, eu faço um tour nos meus vasos grandes que são cheios para vocês verem também. Esse potinho aqui, gente, era um potinho de mudinha de folhinha. Fiz várias mudinhas de folhinha. Coloquei aqui. E olha que coisinha mais linda que virou. Está parecendo um buquezinho de tão bonitinho que está. Ele também não incomoda, não. Então, a superbo, a única observação que eu tenho com ela aqui, que para mim sempre foi assim desde o início, ela não gosta quando eu planto em vaso muito grande, que fique sobrando muito espaço para as raízes. Daí, geralmente, começa a secar, melar folha. Ela não vai muito bem quando está só no vaso grande, não. Sempre tem que ser vasinho pequeno para ela. Dessas outras pequenininhas aqui, tem essa daqui que é a vega. Essa daqui, talvez vocês não conheçam, ela não é muito comum. Lembra bastante o aspecto da aparência da tácitos belos, né? Mas ela é uma roseta bem maior. Essa daqui também brota loucamente no caule. Brota muito no caule. Solta muita haste floral. Uma flor bem parecida com a da tácitos também. Lindíssima cor de rosa. E as folhinhas todas brotam. Essa daqui eu tenho dela cultivando a sol e chuva no tempo. Também não dá trabalho nenhum, não. Então, super tranquila de cuidar dela. Aqui tem um potinho de Joyce Tulok. Cedum Joyce Tulok variegato. Esse também brota muito de folhinhas. Brota muito no caule dele também. E não dá trabalho nenhum. Esse eu tenho vários e vários potes cheios dele. Eu amo cultivar essa suculeta. Deixa eu mostrar uma outra que eu tenho aqui. Que eu considero muito, muito fácil de cuidar, gente. Essa eu sei que é controverso. Porque tem bastante gente que fala que não é. Mas eu nunca tive trabalho nenhum. Olha ali, ó. As folhinhas variegata brotando. Todas as folhinhas que caem aqui no vazinho dele brotam. E tudo isso aí de brotinho também vai nascendo espontaneamente no caule. Olha só, cortar, plantar e já tem outra. Nunca me deu trabalho nenhum aqui. Eu cultivo ela assim, ó. No potinho de barro. Porque quando eu comprei pesquisando sobre ela, diziam que ela dava muito problema, né? Com excesso de umidade. Eu fiquei com medo, plantei aqui nesse potinho. Mas já tá na hora de dar um vazinho maior pra ela. Isso daí não dá trabalho nenhum também. Outra que brota muito, muito, muito é o Baby Necklace. Esse colarzinho de bebê variegata. Olha só, gente. Olha quantos bracinhos, quanta mudinha ele tá soltando. Coisinha mais linda desse mundo. Esse sim, eu sei que ele precisa de um raso maior, né? Olha só o tamanho do vazinho dele. Mas eu sou tão apaixonada, olha, eu acho ele tão delicadinho. Olha como é lindo. Não é tão rápido assim. Agora no inverno cresceu sim um pouquinho mais rápido. Porque é o melhor período de desenvolvimento pras crássulas. Mas o importante é que não me dá trabalho nenhum. Nada, nada, nada. Outra planta que brota muito no caule, é rapidinho, rapidinho, você tá com colônias cheias, é a Citifukumiyama. Olha só pra isso, gente. Outro bebezinho vindo escondidinho ali, os bebês já estão soltando bebês. Quando você vê, tá assim, a cuia cheia. Essa planta aqui, a Citifukumiyama, eu percebo que ela gosta um pouquinho mais de rega. Se ela fica um pouquinho mais de tempo seca, já começa a secar muita folha. Quem mais que tem aqui que eu posso mostrar pra vocês? Que essa daqui eu não tenho a identificação dela. Mas vamos deixar aqui, né? Vai que um dia você vê ela pra comprar. Pode comprar sem medo, porque também não dá trabalho absolutamente nenhum. Essa daqui foi meu marido que me deu uma rosetinha no potinho 9. E olha só, se não é de dar gosto de uma coisa dessa. Isso porque é claro que eu já tirei muitas rosetas dela, né? Essa daqui, gente, eu não posso deixar de mostrar ela de jeito nenhum. Olha só que coisa mais linda do mundo que fica essa planta. Essa daqui é a Zonestral. Comprei ela como Zonestral Pink, tá? Só pra ficar certinho qual foi o nome que a gente comprou ela. Mas ela brota loucamente, ó. Folha brota, brota espontaneamente. Eu nunca fiz poda desse vaso aqui. E olha só como tá cheio. Também é muito linda e fácil de cultivar. Você não vai se arrepender de jeito nenhum, tá? Devolver ela com bastante cuidado aqui, né? A gente não quer destruir o vaso. Deus me livre. Aqui desse lado, gente, eu não posso deixar de mostrar o Baby Finger. É uma plantinha lenta assim. Não vou dizer pra vocês que é rapidinho pra ter um vasinho cheinho assim, não. É demoradinho. Mas acontece. Porque as folhas brotam muito bem, ó. Esse daqui foi mudinhas feitas de folha. Essa do meio eu tirei uma rosetinha daquele vasinho maior. Mas olha os outros bebezinhos que eu tirei de folhinha. Já estão grandinhos. Brota bem mais de uma mudinha cada folhinha. E vai ter um outro vasinho cheinho aqui só feito com as folhinhas. Não é tão rápido, mas ela não dá trabalho nenhum. É muito fácil de cultivar ela. Olha só que coisa mais linda que fica também. Linda, linda e bem cheinho. Brota espontaneamente. Não vai te dar problema nenhum. Aqui esse também não é tão rápido. Ele é lento, sabe? Esse daqui é o Sedum Fulfuracium. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas ó, quantos brotinhos novos. Muitos e muitos bebezinhos. Nunca tirei nenhum. Deixo ele aí. Eu gosto desse aspecto envelhecido do caule. Ele gosta dessa aparência. E esse daqui é a mesma coisa, tadinho, que não ter ela aqui. Porque simplesmente nunca precisei fazer um tratamento pra coxonilha, pra fungo, pra nada. Ele é muito bonzinho de cuidar. A outra aqui, ó. Esse daqui é o Clavatum Variegata. Quer ver a diferença entre os dois? Ó. Aqui o Clavatum Normal. E aqui o Clavatum Variegata. Ele é mais branquinho. Lento, lento, lento. Que olha, é de esquecer que ele tá ali. Só que o bom é que ele não incomoda, né? Ó o caulezinho que eu tirei. A rosetinha maior. Já tá brotandinho, tá bem. E ele não incomoda a gente, não. É bem tranquilo de cuidar dele. Olha só essas florzinhas, gente. Essa eu tinha que mostrar. Olha que bonitinho. Esse aqui é o Sedum Intone. Bem peludinho também. Olha quantos brotinhos no caule dele. Vários bebezinhos, brotação espontânea também. Só que ele é bem demoradinho, sabe? Não costuma dar trabalho nenhum, mas ele é lento. É um trabalhinho de paciência bom com ele também. Essa lata bem cheinha de Lovely Rose aqui. Foram todas mudinhas feitas aqui no jardim. Tudo mudinha feito por folha, gente. Então, essas suculentas que não costumam ter muita brotação espontânea. Você pode reproduzir por folhinhas, você pode reproduzir fazendo a poda do caule. E olha só. Essa daqui era a Roseta Mãe. Foi a minha primeira que eu comprei. Foi a primeira, né? Ela não costuma ficar brotando muito no caule, mas... Eu fiz muita mudinha por folhinha, por isso que eu tenho os potinhos bem cheios dela. Então, assim, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo. Outra que solta muito bebezinho no caule, olha só. Aqui desse lado tem dois. Lá do outro lado tem mais um ou dois, se eu não me engano. Essa daqui, ó. Essa é a Colorata. A Colorata Mexican Giant. Olha se não é uma rainha, gente. Coisa mais linda no mundo que essa planta. Maravilhosa, né? Essa eu sou muito, muito apaixonada por ela. Ah, tem essa daqui também, que eu quero mostrar. Olha só. Olha só o caule dela. Que fartura de brotação. Vê se não dá gosto de ver isso. Ela já esteve mais estressadinha. Quando tá bem estressadinha, fica um potinho de rosetinhas bem amarelinhas, linda. Não se intimida de ser cultivada na chuva, muitas horas de sol. Pra ela tá tudo certo, gente. É uma maravilha. Muito gostoso cultivar. É a Tencho Aqua Blanca. Olha que vasinho lindo que tá. Essa daqui também tem uma verdadeira paixão por ela. Muito carinho por essa plantinha. Cadê? Cadê? E por último, gente, o que eu quero mostrar pra vocês aqui. A gente vai encerrar o vídeo com ela. Olha só que espetáculo de planta. Essa daqui é a Black Rose. Olha só o centro, a cor dela. Coisa mais linda desse mundo. Essa daqui, gente, rapidamente ela forma colônias também. Rápido mesmo, tá? Olha só quantos bebezinhos vindo ali no caule. Já bem escurinhos, como a planta mãe, já com as características da mãe. Olha só. E rápido, tá? Isso aqui não demora nada. Ela tá assim. Super rápido. Ela tá bem cheinha. A gente cultiva ela aqui no potinho de barro também. Rega ela e todas as outras aqui. Eu rego uma vez por semana. Como eu já comentei em outros vídeos. É o que é suficiente aqui pro meu clima. Elas não costumam precisar de mais rega do que isso. Mais do que uma vez por semana. Aqui pra gente, no intervalo de uma semana, é o suficiente pra secar bem o substrato. E aí sim, fazer uma nova rega, tá? Aí você tem que avaliar pro teu clima o que é melhor. Como ela vai se desenvolver e o que ela precisa e necessita de rega. Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, qualquer dia desses, explicando exatamente o que eu sei, o que eu aprendi sobre as regas, tá? Então, olha, muito obrigada por assistir até aqui. Obrigada por se inscrever. Por fazer parte aqui do meu jardim. E a gente encerra aqui com essa powder blue. Olha como é linda. Espero vocês pro próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.